Olá, galerinha! Aqui quem fala é a professora Natália e no vídeo de hoje vamos falar a respeito do sistema digestório. O sistema digestório é o conjunto de órgãos responsável pela nossa digestão. Essa digestão pode ser dividida em mecânica ou química. A mecânica é quando envolve processos como mastigação, movimentação, enfim, processos mecânicos que acontecem no organismo. E a química envolve presença de substâncias químicas, como ácidos, como a saliva, entre outras substâncias. Os órgãos do sistema digestório são divididos em órgão do trato digestório, que é por onde o alimento passa, da entrada até a saída do nosso organismo, e órgãos anexos, que não participam na movimentação da alimentação, porém, produzem substâncias que são essenciais ao processo digestivo. Os órgãos do trato digestório são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E os órgãos anexos são glândulas salivares, vesícula biliar, fígado e pâncreas. A boca é a porta de entrada do alimento no nosso organismo. Nela também estão presentes os dentes e a língua. Os dentes são os responsáveis pelo processo de mastigação e redução do tamanho do alimento. São divididos em pré-molares, molares, caninos e incisivos. Os molares e pré-molares têm função de trituração. Os caninos têm a função de rasgar o alimento e os incisivos a função de cortar. Já a língua é o órgão responsável por ajudar na mistura do alimento e também responsável pela sensação do paladar. Existem partes na língua responsáveis pela sensação de cada tipo de sabor. Na ponta sentimos o doce, mais para as laterais o salgado, nas laterais da língua o azedo, no fundo da língua o amargo e no meio o gosto mami. Algo muito parecido com o tempero pronto. Na boca também estão presentes as glândulas salivares, responsáveis pela produção da saliva, que é responsável por umedecer e ajudar na digestão do alimento através de suas enzimas. Logo em seguida está a faringe, que é responsável pelo movimento de deglutição do alimento. A faringe também faz parte do sistema respiratório. No sistema digestório, ela deixa passar o alimento. No respiratório, ela deixa passar o ar. O esôfago é um tubo que conduz o alimento até o estômago, através de movimentos chamados peristálticos. O estômago é o órgão responsável pela digestão química do alimento através da presença de um ácido, o ácido clorídrico. Saindo do estômago, o alimento chega ao intestino delgado, que é onde vai acontecer a absorção dos nutrientes, açúcares, gorduras, proteínas. Fígado e vesícula biliar são dois órgãos anexos responsáveis pelo processo digestivo. O fígado é responsável pela produção da bile, um material que vai ajudar na digestão de gorduras e vai ser lançado lá no intestino delgado. Só que o fígado produz a bile e armazena na vesícula, e ela é responsável por jogar a bile lá no intestino. O pâncreas é um outro órgão anexo responsável pela produção do suco pancreático que vai auxiliar no processo digestivo no intestino delgado e produzir dois hormônios, insulina e glucagon, que são essenciais no controle da glicose no nosso organismo. Saindo do intestino delgado, o alimento chega no intestino grosso, que é onde vai acontecer a absorção de água e sais minerais e a formação das fezes. No intestino grosso, assim como no intestino delgado, temos a presença de várias bactérias que compõem a nossa microbiota. Essas bactérias são boas para o nosso organismo e ajudam a regular o nosso sistema digestório. Uma vez que as fezes são formadas, elas seguem o caminho de reto e anos e são eliminadas. Deu para entender como ocorre a entrada e a saída do alimento no nosso organismo? Por hoje a gente fica por aqui e até a próxima!